Estou tão animado pra ir ao mundo da luva, melhor encontrar... Volta, The... Eu não iria... Opa! Eu fiquei menor ou os piggies ficaram maiores? Ótimo treba... Ai, minha tão amada fenda do biquíni, o local mais perfi... Bom dia! Uma tela de carregamento depois... Uma hora depois... Uma hora depois... Uma hora depois... Oh, não, pat... Ainda bem que o Lula Molusco é cabeça fria, senão iria... Minha per... Ai... Parece bem quebrado... Espera aí... Ainda bem quebrado... Ainda bem quebrado... Ainda bem quebrado... O que é quebrado... O que é quebrado... O que é quebrado? O que é quebrado? Tá na fenda do biquíni... Parece mais com... O velho oeste! Foi mal... Foi bem divertido... Sim! Vamos entrar na fila e ir de novo! O que é quebrado? O que é quebrado? É... Ah, você já passei um ponto... Dessa experiência... De quase morte nesse gancho... Ou... Aquela é a senhora Puff? Por quê... Ela tá fazendo ali só... Opa, estranh... Me... M... Se a... VINHA! AAAAAAAA! AAAAAAAA! A esponja, solte! Monta a terra de sua esponja! Onde que eu tenho que 5,7 pontos! VINHA! Eu ia sim! VINHA! Cuidado! Essa passão é ruim! Não me faça, Lígamos! A esponja! Muito bem! Continua entretanto! Vermelho, se desliga, parar! I'VE A RUAAA! I'VE A RUAAA! I'VE A RUAAA! VINHA! VINHA! Tô morrendo de dor só de ver você cavaltar! Perdido pra um campo Ah, olha Minha nossa Obrigado por dar a gente É isso, Patrick Vamos pegar os cactos mais suculentos Ah, obrigado, Patrick Obrigado Não, obrigado Ah, não Tá bom Muito alto Muito alto Muito obrigado E aí E aí E aí Acho que ele perdeu as calças. Não, não, não. E aí Patrícia, acho que caímos numa caverna grande, escura e em formato de minhoca. Isso significa que ela deve ter sido feita por uma criatura horrível e assustadora. Tipo, um canso. Não sei se a gente já veio por aqui. Tá tão escuro. Rapaz. Se eu fosse um dente perdido no ninho de uma minhoca gigante, onde eu estaria... Ah, aqui pede como a caixa de mão. Se eu fosse um dente de ouro, vamos soltar antes que alguém venha procurar por ele. Tinha posta. Beleza, vamos pegar o elevador. Isso vai elevar... Uma honra de... Que coincidência, não é? Os bandidos estão roubando justamente o trem que seu sirinejo está... Calma aí. O seu sirinejo é o bandido que está roubando. Vamos chegar mais perto e levá-lo para casa. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?